Jogo de combate é um time forte fisicamente, nós temos que ganhar de medida, nós estamos em casa, não podemos dar nada para os caras, certo ou não? Beleza? Vamos embora, vamos ver o papel do meu tempo. Jogo diferente, a gente já conversou sobre isso, não importa como tem que ganhar, é um jogo que tem que ganhar, então você vai continuar firme, continuar tranquilo na sua caminhada, bom jogo, aprenda a passar pelos momentos difíceis que vai acontecer, cabeça boa, para não estourar em falta, sente o jogo no começo, uma chegada aqui, uma chegada ali, ver o que vai acontecer, entendeu? Vamos embora, bom jogo. Pai é nosso que está no céu, seja de casa, seja o vosso nome, é a nós o vosso nome, chega dentro da vossa barragem, assim na terra como no céu. Um, dois, três, vai! Um, dois, três, vai! Ai, dois, três! Ai, dois, três! O que é isso? Gol do Magnus, Neandro Lino, camisa do minuto 16. Gol do Magnus, Neandro Lino, camisa do minuto 16. Gol do Magnus, 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 camisa do minuto 16. camisa do minuto 16. Amores do pianura de 12. Corpo 2021. Camisa do minuto 16. valuation do minuto 16. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL